Vem pra cá o cigano Célio Roberto É Célio Roberto, programa Fabian Show O papo é seu, canta meu Vamos cantar É isso aí, Célio Roberto Sucesso na Boca do Fogo Chuca Baby Love Flávio de Mel Chuca Baby Love Chuca Baby Love Tem nos lábios teus Açúcar Baby Love Açúcar Baby Love Sentei quando a beijei E teu beijo enfim Me enfecliçou E eu me apaixonei Mas você se foi E não mais voltou E chorando aqui fiquei E eu me apaixonei E eu me apaixonei Vai, açúcar Baby Love Açúcar Baby Love E eu me apaixonei E eu me apaixonei E eu me apaixonei E eu me apaixonei ptions E eu me apaixonei E eu levo vous Açúcar, baby, love Tem meu nos lábios teus Açúcar, baby, love Açúcar, baby, love Sentei quando a beijei Baby, o que você se foi? Funda pra mim Sabe por quê? O teu beijo, enfim Me enfeiçou E eu me apaixonei E chorando a que fiquei Baby, o que você se foi? Volta pra mim Sabe por quê? Porque eu te amo 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 Mais um sucesso no programa Famente Show com Célio Roberto Cigano pra você Vamos mais um sucesso Essa música eu gravei em 66 Ela toca até 8 Já gravei 9 vezes Tem 48 regravações Se chama Não toque esta noite Ouvindo esta música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Vocês agora Não toque esta música Não toque esta música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Vocês agora Não toque esta música Não toque esta música Que eu não posso ouvir Vocês agora Pois ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Sei quando esta canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços De um outro Vibrando o amor Recordará 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 Nosso filho De um lar Que foi teu Então vai chorar De saudades Assim como eu Todo mundo Não toque esta música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste Seu amor que perdi Dizem que homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Eu toque esta música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste O amor que perdi O amor que perdi Eu A você E a doutora Helena Que são pessoas Maravilhosas E são pessoas Que já Estão no sucesso Obrigado meu irmão Por este mundo afora Porque este daqui Este daqui Estourou no Japão Não é brincadeira não Obrigado meu irmão Estourou no Japão E veio para o Brasil Está aqui o Fábio Obrigado meu irmão Com muita luta Estamos juntos Olha aqui A estrela da fama para você Que Deus abençoe Sucesso para você Muito obrigado A estrela da fama É Ficou bonito Ficou bonito né É Fábio Mendes Boa volta E essa Esse CD É Do Da Nani CD É Celinho Estou estourando o tempo aí Vamos As suas redes sociais Estão aí para você E é da caravana do programa Fabiano Show Estamos juntos O Lucas Delencar Lucas Delencar Lucas Delencar E a Mônica E a Mônica Vamos aplaudir Agradecendo a você E quero ir Obrigado Celinho Obrigado Tchau 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 Tchau